Que? Você viu isso? Eu também não? Seja muito bem-vindo, meus queridos, a mais um vídeo do nosso querido Seven Days to Die, episódio número 8, começando, tudo bem com vocês? Não esqueça de deixar o lacão logo no começo do vídeo pra dar aquela ajuda e aquela fortalecida, belezura? Meus queridos, antes de mais nada... Vamos pegar uma quest, né, meu jovem? E que quest que nós temos hoje? Opa, deu o botão errado, meu querido. Temos Fetch, temos uma... Fetch Unclear. Vamos pegar essa Fetch Unclear, lembrando que são quests de Tier 4 aqui, né? Ou são quests de T4, pra gente dar uma olhada no que vamos encontrar ao longo do caminho, certo? Repair Kit tem na bike e estou precisando, na verdade, de o quê? Comida, né? Ah, claro, e também colocar os ferros que eu peguei no episódio passado. Se você não viu o episódio passado, recomendo tremendamente ver. Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer assim. Aí, separa a metade, boa. Aí eu pego aqui, pego aqui. Pimbas. Ah, tá. Pimbas. Aqui, ó. Taca mais... Ó. Um par de coisa ali. Show de bola. Vamos colocar isso daqui, deixa eu ver. Ai, ai, que burro. Ah, verdade. Ó, eu queria fazer mais uma coisa. É que eu, inclusive, acabei de guardar os materiais aqui. Erroneamente, claro. Mas eu queria fazer um negócio aqui, ó. Aí. Pegar isso. Agora vem comigo aqui, ó. Bem rapidito. Por quê? Você me perguntando. É, meu querido. Se você viu os materiais que eu tenho aqui, você claramente já sabe o que eu vou fazer com esses materiais, certo? Eu vou pegar aqui, ó. Um filter. Vou pegar aqui um water freaking filter. Metei aqui um dual collectorzinho. Padrãozeiro. Guardar aqui esse led, em contraposto, esse led. O cara tem muito led ali embaixo, onde eu peguei o meu de iron. Inclusive, eu nunca vi uma coisa tão perto assim do trader, cara. Guardar aqui essas... Aliás, isso aqui eu acho que eu vou deixar aqui, ó. Em ammo e health. Beleza. Deu collector. Tá prontito. Vou deixar aqui, ó. Aliás, ali não dá, né? Porque fica em cima do outro. Deu collector. E aqui a gente, ó. Toma aquela guita. Show de bola. Bom, será que essa quest é dentro de algum outro bioma diferenciado? Não sabemos, hein? Apesar que ali é bem pra baixo, hein? Realmente é bem pra baixo. E, meus queridos, vocês estão jogando também o nosso querido 7 Days to Die Alpha 21? Aproveita. Que ainda está rolando a promoção, né? Do 7 Days to Die aí na Steam, tá? Se não me engano, ainda está rolando, tá? Se não me engano, está nos últimos dias aí pra terminar aí a promoção do 7 Days to Die. Tá com 75% de desconto. Acho que tá, o quê? 15 conto, alguma coisa assim. Vai ficar uns 15 reais, cara. Ao invés de você pegar o preço full, né? 45 cão. Tu vai lá e mete a promoção, né? Você vai lá e pega por 18 reais, mais ou menos. Uma coisa assim. Deixa eu... É. Quer ver? Deixa eu aproveitar que tá aqui. Deixa eu aproveitar que tá aqui. A gente pega um embalo aqui na montanha... Na montanha Zera aqui. Se o jogo quiser funcionar, eu agradeço aqui, né? A página aqui, na verdade. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vai funcionar? Vai funcionar, né? Vai funcionar. Beleza. 10 reais. 10,79, cara. Olha só. Promoção está válida até o dia 13 de julho. Até o dia 13 de julho, cara. Então, aproveita, cara. Se você não catou o jogo ainda, corre lá e pega, filho. Corre lá e pega, filho. Lembrando que essa quest aqui é T4, né? Em considerações padrões aqui. Ai, tô na tabafa. Considerações padrões. Estamos falando de quest T6. Olha só. Já dropou uma sacolinha aqui, hein? Sharpsticks com munição. Carambolas. Carambolas. Será que vai diminuir um pouco mais aqui o calor? Eu acho que não, né? Apesar que tá... Ah, tá 18.33, cara. Bom. Bom. Vamos lá. Nossa primeira quest T4, hein? Primeiríssima quest T4. Aqui tá com um cara que tem muito zumbi, hein? Pô, esqueci de pegar comida? Aham. Esqueci de pegar comida, velho. A gente vai ter que... Ô, zumbi. Meu Deus, me dá um... Me dá um tempo. A gente vai ter que pegar comida. Vai ter que achar comida aqui, na real, né? Vamos ver o que temos aqui. Eu já vou até tomar essa aqui mesmo. Deixar as coisinhas um pouco abertas aqui. Qualquer coisa, a gente tem uma fuga mais... Mais rápida aí, né? Bom, agora é só ter os cupboards funcionais, né? Belezura. Olha, blueberries. Ok. Temos uma panela ali. Home cooking. Yucca, smoothie e beer. Olha só. Beer. Aquela carne zoada ali. Eu te ouvi. Errou. Foi um golpe de... De alerta ali. Tomou. Tomou na jabiraquinha ali. Aquele jeito. Pound of garbage, vamos ver. Uau. Clay soil. Inclusive... Plantinhas ali do lado. Temos aqui uma garagem, olha só. Nada. Absolutamente necas de bolufas aqui. Vou jogar no chão essas paradas que eu não vou usar. Nails. Destroyed workbench. Mais brass. Ok. Rolling trash bin. Vou pegar essas paradas aqui. Saímos, né? Por ali. Umas calotas aleatórias ali, né? Opa, temos um amigão. Saiu do armário. Tomou. Cabeça sumiu. Portinha aqui. Olha só. Um depósito, né? Porta tranqueira. Sai. Não. Olha só. Temos essa... Temos acesa aí, né? Farrell. Não. Uh, tomou. Perninha. Chão. Cabeça. Trash. Olha só. Bom, esse loot de trash aí foi bom, hein? Difícilzinho achar um lootzinho bacana. Ele foi bom. Ó, falando nisso. Uma camisa, cara. Eu não tenho camisa. Eu não tava minerando de noite. Eu fui ver na minha temperatura. Porque eu comecei a ficar com frio. E adivinha. Eu olhei e a gente não tinha nem camisa. Ah. Sharp Sticks. E o outro também. Home Cooking ali nada. Também já liberamos algumas coisas recentes aqui, né? Principalmente do Home Cooking. Home. 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 Tem pra todo mundo aqui. Ah, sentada pra todo mundo. Crash Pile. Pumpkin Seed. Inclusive, eu nem cheguei a ver ainda, né? Eu falei das plantações. Eu realmente passei a noite toda minerando. Eu realmente esqueci da plantações que eu falei que eu faria, né? Beleza. Oh, trash. Belezinha. Wash Machine. Então, ahm... Esse mod do Chapeuzinho seria bom. Nossa, eu podia jurar que isso aqui era uma escada. Esse mod do Chapeuzinho aí é bom, viu? Porque dá uma... Dá uma bela ajuda com relação a... É... Temperatura, né? Tem zumbi nessa parede aqui, né? Parede não, né? Armário. Oh. Usando as livretas aqui. Mais um Sharp Sticks. Nossa. 21 de 75. Nada ainda. Headgun Pipe Pistol 3. Ok. Vou abrir aqui. Essa aqui. Isso aqui? Bom, olha só. Brown Armor. E eu... Sei lá o que ali. Tá escrito. Ahm... Deixa eu ver. Opa, olha só. Bom. Aí. Pode botar pro chão, que ninguém te chamou de pé. Isso aqui é uma Desk Safe. Inclusive... Eu tenho 4, mas a Picareta, cara. Eu já falei pra vocês, né? A Picareta, ela tira muita vida, cara. Vale total a pena usar ela. Agora, né? Que eu tenho a Picareta, né? Efetivamente. Distil ainda, level 4. Vale muito a pena... Gastar alguns segundos. Eu acho que eu gasto exatamente uns 15 segundinhos ali, né? Mais ou menos, né? Que eu usaria pra abrir ela. Fazer o Lock Pick. Desk Safe. Olha só, Cripple and Mod. Olha só. O mod é diferenciado aí, cara. Isso aqui... 20% de chance de... Dar uma detonadinha nas pernas de... Alvos... Bípedes. Ou seja, zumbis. Seria um pezangueza ali em cima. Mas a gente vai passar por lá. Tem duas bolinhas no meu mapa, você tá vendo ali? Duas bolinhas bem pequenininhas ali, ó. Significa que os zumbis estão longe. E eles estão se mexendo, tá bom? Estão se mexendo. Ou seja, eu acho que eu posso... Olha só, Rifle Parts. Pode ser que eu tenha liberado... Não. Pode ser que eu tenha triggerado, aliás, esses zumbis aí. Alguma hora aí. Eu não tenha notado. Então é uma... Parada na face aqui, né? Trancada a porta. Pode ser que tenha um caminho por aqui, né? Eu não sei. Ué. Estranha. Esses aí estão embaixo da terra, então, pelo jeito. Devem estar embaixo da terra. Olha só. Isso aqui é bom. A gente não fica infectado, né? Opa. Eu ali acho que era uma 4X. Pelo menos uma 4X ali. Pior para limpar a blusão fina. Dropa esse negócio no chão. Dá uma na cabeça do zumbizão. Trancadaço ali. Não tem absolutamente nada. Ah, quer aquela portinha. Ok. Vou pegar só o caninho mesmo. Nada ali, né? Que a gente já passou. Óbvio... Opa, tem um negócio escondido aqui. Deixa eu ver. Ficou assim escondido, meu querido. Ficou assim escondido. O que que temos aqui? Ficou gostando de rocks. Uh, aqui a liberaria. Ah, eu falei que eu nunca fui nessa PY. Eles deram uma melhoradinha nessa PY, na verdade. Opa. Foi um ataque de... De aviso, hein? Opa. Knife Guy. Rifle World. Vamos ver. Mais um de Rifle World. Não liberou nada. 13 de 100 ali, né? Ah, falando nisso, sim. Eu estou ouvindo você falar dos levels. Ah, tá. Eu vou precisar de mais um ponto aqui. Eu já consigo liberar o Perception Full, cara. Perception Fullzaço. Um lugar, buraco ali, nada a ver, né? Opa. Dei essa bookcase aqui pelo canto. Não tem nada. Bastante bookcase aqui, hein? Olha só. Tools Digest. Liberamos Iron Tools, qualidade 1. Rifle World. E Sharp Sticks. Vamos ver. Não tem Rifle, qualidade 2. Boa. Punk Buster. Isso aqui vai pro chão. E só Tools Digest. Não liberamos nada. Sharp Sticks. Nada. Rifle World. Vamos liberar, né? 23, 75, 15, 100. Reflex Sight. Bom essa mira aí. É boa. Eu gosto particularmente dessa daí. Wire Array 101. Sharp Sticks. Iron Spear, qualidade 3. Já podemos fazer uma qualidade 3. A mesma que eu tenho aqui agora, inclusive. Em bons. Olha só. Eita, pera. Passa, 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 passa. Passa, 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 rapaz que isso que isso jovem esqueci de colocar, olha só, tá vendo como atrapalha isso aqui esqueci de colocar o negocinho ali caramba gelei hein diegão quietinha, diegão com a tanguinha daquele jeito né, aquela tanguinha melada deu certo cara já enfrentamos radiated tá de brincadeira, zumbi radiado com game stage 103, tô no level 31 isso aí não é certo não quebrar isso aqui já faz um caminhozinho mais rápido aqui tá de brincadeira cara é muito apelão isso já vai me mandar radiated aqui já é apelão demais apelação total tá não bookcase solid off rifle world mais um né ali eu já futo o Q no cantinho mandando essa bookcase aqui sharp sticks scrapping for fun não liberou nada sniper 10 10% do não sei o que ali que eu vi mais um sharp sticks você que isso vehicle fuel saver mod nunca vi deve ser negócio obviamente deve ser coisa nova nunca ouvi falar desse mod que isso scrapping for fun salvage tools chemistry station lead good desk opa olha só esse aqui é melhor hein olha só pegar aqui dá um pouquinho né um pouquinho de 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 status a mais né tá bom justo good ainda tem esses dois últimos zumbis aí que eu honestamente não sei onde estão cara opa olha só rifle world e uma iron crossbow eu vou levar obviamente né tem nem o que dizer crossbow hein crossbowzinha double pocket modzinho ali de boa só de só de boas o que nós temos aqui ali não temos nada rifle ammo beleza pop and pews aqui pode ser que encontremos alguma coisa boa lab ok fists blaster cast vou levar esse aqui também vou pegar isso não dá pra passar medical journal ok tem alguma coisa aqui em cima que me lembro ele tinha não tinha não é tinha aqui ó aquela caixinha do pezangueza na mangrove caixinha do pezangueza aqui ó tá escondida aqui né lembrou ó um de vida sacanagem car parts tools digest não liberou nada scrapping for fun também não liberou nada negocinho aqui de comida opa isso aqui é bom hein isso aqui é isso aqui é bom e coma hein mais que mais que necessário left tape nada ali deixa eu ver se dá pra voltar aqui aí dá pra passar aqui por dentro tá vamos lá agora aqui é descer né caminho aqui é pra baixo caminho aqui é pra baixo descendo aí aí vamos ver trash pile ok opa oh ok ah ah errei feio não chamou a atenção do zumbi ah nossa pior que não chamou pior não né melhor que não chamou a atenção do zumbi matou matou caramba beleza ah deixa eu ver ah tem uma escadinha aqui ó beleza é tem uma escadinha aqui zumbi ali além desse corpinho hein não né parece que não descer aqui então tem uma escadinha aqui qualquer coisa a gente tem que sempre procurar aqui as saídas meu deus nada ali frosty barrel assim um desse aqui por que não hum eu não consigo fazer o double pocket ainda né não need one thread aliás não tenho muito mais a verdade né posso fazer isso aqui ou tá com o bracinho quebrado você viu o pulsinho girando ali o pulso rotatório deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui tinha que dava pra apertar o botão ali não dá nada ah isso aqui quando você quando você quebra dá bastante parte olha o tanto de iron que dá vou dar mais um carregadão aqui peraí olha lá se liga e aí boa agora isso vai pro chão further injure então esse aqui é porcaria você viu tem uns negocinho aqui tem uns negocinho aqui tem zumbi aqui não tem não uma pop and pews aqui vacilando um de vida é muito sacanagem um de vida é muito sacanagem pegar mais um desses aqui né meu querido porque tá aqui já né apertando uns 300 botões aqui no meu teclado rapaz cara tá uma tempestade de neve lá fora porque tá fazendo efeito até aqui dentro red barrel puxão aí ah outra coisa peraí eu tô com eu não eu não tenho red remover podia jurar que eu tinha red remover ah passou a tempestade peraí notei depois que sumiu a neblina na minha face é aí que o bicho vai pegar ali é o bicho aonde o bicho vai pegar vamos tentando fazer um clearzinho aqui quanto padrão que essa quest aqui não tá de brincadeira não essa parada isso aqui e aí cara leva os mushrooms é levar um levar um aqui vai é a melhor escolha pra fazer isso agora ah pior que eu não sei é pra dar scrap nisso tá vou aproveitar pra dar scrap fazer alguma coisa com isso aqui oh chair fica comigo né fica comigo por enquanto vai que a gente acha alguma coisa também diferenciada não passa nesses fogos apesar que sim eu lembro dessa py mas eles mudaram ela bastante mudaram bastante essa py quando tem esse fogo tem uma como se fosse um negócio invisível uma barreira invisível ali que se você passar se você passar nessa barreira invisível na frente desse fogo você vai tipo insta morrer insta kill então sempre procura válvulazinha aí environmental damage que eles chamam isso aqui ah oh ah 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 portinha aqui beleza beleza achei que ali fosse cadê ah ah olha só que legal eles colocaram o caminhozinho tá vendo aqui liberaram o caminhozinho e aqui tem outro vamos lá já biraca correu legal legal tô gostando gostei da py cara gostei eles deram uma remodelada bacana na py aqui é a terceira né e última beleza liberaram aqui vou beleza quer dar onde isso aqui não sei deve ter spawnado mesmo né sei lá trancado ali mas assim lembrando que você não precisa quebrar as coisas pra você navegar aqui tá sempre aberto o negócio a gente vai andando por aqui o boneco tá com muita fome aqui também vamos lá tem um caminho aqui ah eles mudaram nossa eles mudaram muito essa py essa py antes de cegamento você só descia pela coisinha ali e já tinha um espacinho pra baixo aqui tipo de boassa eles mudaram muito essa py meu deus tô achando muito da hora cara modelaram da hora essa py inclusive eu lembro que tinha uma casinha lembra que tinha uma casinha aqui uma casinhazinha pequenininha aqui era mais ou menos aqui assim tinha uma casinha pegar aqui olha minha medical journal ó queria falar nada não mas eu tô achando que eu vou ter que usar o recog eu não vou liberar a switch ainda porque vai lançar 300 mil na minha cara ó eles botaram essa passagemzinha aqui por cima tá agora vou tomar aqui uma eita bicho boludão ali eita E a paz, lascou Morreu Morreu Olha a nossa primeira morte, cara Uau Uau Nossa primeira morte Esse daqui é difícil, meu querido Difícil, hein Olha, agora aqui tem esse negócio aqui de spawner Meu backpack, né Olha Estou impressionado Realmente Ih, tem um lobaço ali, tá vendo Estou realmente impressionado aqui, cara P.O.I. bem complexa mesmo Fui com as Fui com armas não Não tão boas aqui pro trabalho, né Serramentas erradas pro trabalho, de certa forma Mas, olha Estão de parabéns, cara Eu, eu, eu Eu mesmo, morrer assim Bem difícil de acontecer, cara Bom, tudo bem Nossa Primeira morte aí no Alpha Pô, será que eu dei essa volta no mundo inteiro pra cair no mesmo lugar dali? Bom, mas tudo bem É Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, mas morreu com honra, né Morremos com honra Fechar ali o negócio Como é que é Morremos com honra Mas eu gostei, cara Achei bem Bem legítimo mesmo Bem Morreria o negócio E Bem válido, cara Bem bacana Bom, galera Vou deixar esse vídeo por aqui Sim, ainda vou fazer mais, tá Eu não me preocupo muito de morrer Apesar que eu falei, né Que eu Iria levar a sério e tal Mas ainda Primeira versão do negócio Calma Calma E E basicamente é isso Tá bom? Então, meus queridos Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Vou correr atrás do meu loot aqui, né Porque o meu loot é o meu loot, né Vai atrás do meu loot aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Não se esqueça de deixar o like, comentar Se inscrever no canal Caso não for inscrito Peguei minha bolsinha aqui Estamos Lisos E lindos, né Não tão lindos assim, né Mas olha só Radiated já, cara Isso que tinha mais Isso que tinha radiated aqui ainda, né Olha o bicho boludo aí, ó Ó, tá vendo O que eu precisava ter feito aqui O que eu precisava ter feito aqui É colocar alguns pontos Em... O que eu precisava ter feito aqui É colocar alguns pontos Em... Em colocado alguns pontos Sei lá o que eu tô falando, velho Ah, em reload Run and gun, cara Você vai ter colocado alguns pontos Em run and gun Em run and gun Eu... Teria... Eu teria... Me salvado, na verdade Eu até tenho pontos Eu não tenho, tá vendo Run and gun, cara Esse aqui que eu precisava Porque, ó Se eu der um tiro Eu vou reloadar Tá vendo que ele corre mais rápido É isso aqui que eu precisava, cara Você vai conseguir correr mais rápido Pra reloadar Bom Antes de mais nada, né Vamos fechar aqui Pegando o loot, né Já estamos aqui, né Então A gente faz um Geralzão aí Tá aberto aqui? Tá aberto Só abrir aqui e já era Deixa eu usar Não, não vou usar Tá bom Então Vou usar isso aqui Também não vou usar Então, beleza Vamos ver que temos de loot Aqui É... Tenho quatro paradinhas aqui Quatro lockpicks Corri, tá Não tem problema De novo Tem problema De novo Essa aqui Essa série que eu tô fazendo Já falei desde o começo Não é série de desafio, tá Não é uma série de desafio Pra quebrar aqui Pior que dá, né Mas... Meu Deus Vamos, pai Ou vamos dar uma olhadinha Meu Deus do céu Muita coisa Vem aqui E aqui Última Também tem aqui do lado Se eu não me engano É, me enganei Me enganei Que a gente quebra no murrão, né Porque faltam de vida Sacanagem, né Beleza Fists Essa é a rocket launcher Parts Eu só vou jogar no chão mesmo Eu não vou querer fazer Rocket launcher Chão, chão Estou turno extract Você mata o urso E dropa isso Tá de boa Gun store box Uma peixeira aqui E outra gun store box Rifle world Ok E essa daqui Galera, eu decidi fazer um negócio Eu decidi fazer uma coisa Olha só o loot Que beleza Sneak Com beaker Um monte de coisa aqui Só pra eu passar a vontade, né Bom Galera Honestamente Eu decidi fazer uma coisa Tá Eu decidi fazer uma coisa Eu vou Reiniciar a série Porque eu falei que eu não queria morrer Tá Então, vamos lá Eu vou reiniciar a série É, você tá me chamando de doido, né Pode me chamar de doidão Mas eu vou querer fazer isso, tá Vamos lá Eu vou fazer uma Uma outra temporada Eu vou fazer a décima segunda temporada Com a mesma build de lanças Eu não quero morrer, cara Tá vendo aqui, ó Matamos Trezentos e trinta e Seis Cinco Matamos Trezentos e trinta e quatro zumbis Antes de morrermos Porque eu matei o boludão esquisito Matei o boludão radioativo esquisito E matei o O salsicha E o gordão Então foram Trezentos e trinta e dois zumbis Na verdade Que eu matei antes de Basicamente bater as botas, né Então foi o seguinte Eu vou Reiniciar A série, né Vai ser uma décima segunda temporada E eu vou querer Não morrer Tá O meu desafio, então É o que? É não morrer Tá Vai ser esse o desafio Não morrer Tá bom E Explico mais Na temporada nova aí Tá bom Fazer uma temporada nova Com os desafios Queridos, espero que vocês tenham gostado Da série Tá Já deixa o like E hoje Esse vídeo está saindo Hoje pra você Amanhã desse vídeo Já vai começar a série nova Então Continuem assistindo Continuem dando a moral Continuem deixando Todos os like Que vocês estão dando Tá Uma quantidade de visualizações Ridícula Muito legal Tá bom Então Vou fazer essa por vocês Vai ser A temporada Décima segunda E desafios Belezinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo você na nova série Amanhã Amanhã já Tá Começando aqui do zero De novo E Dessa vez Sem morrer Falou os valeus Até o próximo vídeo A próxima série Que está amanhã E fui meus queridos Tchau 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 Tchau